Vamos celebrar o aniversário do menino Wilson e da filha Sara, filhos da Maria Snow e do Wilson! Celebrar com alegria o aniversário do menino Wilson e da menina Sara, ai eu vou cantar e com muita alegria vamos celebrar! Parabéns eu canto ao Wilson, parabéns eu canto ao Wilson, parabéns eu canto ao Wilson! Wilson, parabéns eu canto ao Wilson, Maria Joel, ai eu vou cantar com alegria do coração, parabéns eu canto ao Wilson, parabéns eu canto ao Wilson! Wilson, parabéns eu canto ao Wilson! A Sara é tão bonita, ela vai dançar e já com o seu irmão Wilson e eu vou cantar e hoje é dia de festa, hoje ninguém vai parar Ciganos abram a roda, quero ver tudo a bailar, eu vou pedir ao Wilson, peço a Maria Joel, que venham bailar para a roda no ritmo desta canção! Parabéns eu canto ao Wilson, 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 parabéns eu Que filhos tão lindos, tem o Wilson Hoje é dia de festas, já ninguém pode parar Se ganhos, abre uma roda, vemos todos lá dançar Celebrar com alegria, o aniversário Do menino Wilson e da menina Sarah Ai eu me cantaria, com muita alegria Vamos celebrar Parabéns eu canto a Wilson Parabéns eu canto a Sarah Parabéns eu canto a Wilson Parabéns eu canto a Sarah Filhos do Wilson, Maria Joel Ai eu vou cantar com alegria de coração Parabéns eu canto a Wilson Parabéns eu canto a Sarah Parabéns eu canto a Wilson Parabéns eu canto a Wilson Parabéns eu canto a Wilson Bye 3 Parabéns eu canto a Wilson Parabéns eu canto a Sarah Parabéns eu canto a Wilson Parabéns eu canto ao santo, parabéns eu canto ao santo, parabéns eu canto ao santo, parabéns eu canto ao santo Que filhos tão lindos, tem a Maria João, que filhos tão lindos, tem o Wilson Hoje é dia de festejar, ninguém pode parar, se ganhos abrem uma roda, vemos todos lá dançar